A CIDADE NO BRASIL Fernambuco tremeu, contagiada pela alegria de realizar a terceira Bienal da Uni, que invadiu a terra do Frevo e do Maracatu. Olinda, Cabo e Recife receberam mais de 6 mil estudantes dos quatro cantos do Brasil. Shows, oficinas, teatro, performances, mostras, debates e a Bienal Itinerante. Um verdadeiro encontro com a cultura popular. Na abertura, os prefeitos anfitriões levaram seu recado à galera da Bienal. Luciana Santos, Elias Gomes e Luciano Siqueira deram boas-vindas aos estudantes. Rolou de tudo. O homem da meia-noite encontrou a mulher do dia. O face da morte explodiu a indústria cultural, disparando ácidas críticas para todos os lados. Do crato para Pernambuco, a banda de pífaros emocionou com seus mais de 100 anos de existência. Mestre Salu a arrochou e botou todo mundo para dançar. No final, festa total com a força do maracatu pernambucano. A mostra de artes cênicas aconteceu por todos os lados. No palco dos teatros Guararapes e Beberibe, no espaço Cuca, pelas ruas e nas escadarias. Sérgio Mamberti deixou seu recado. Eu estive junto com vocês na Bienal Baçada, onde a gente era projeto. Naquela época eu era um militante da área cultural. Hoje sou representante do governo Lula na área do Ministério da Cultura, na área de cênicas e de música. E vim aqui trazer minha palavra de apoio, de participação e de, vamos dizer, para criar essa ponte entre o governo dos estudantes e essa Bienal que se firma cada vez mais. Eu estou impressionado com o número de pessoas que estão presentes aqui, com a efervescência cultural que está aqui. E vim aqui para fazer um convite, uma provocação para a gente junto incendiar esse país com a cultura. Os debates contaram com a participação de homens públicos, artistas, jornalistas e intelectuais que discutiram do cenário político mundial a questão do esporte no Brasil. Eu participei da primeira, da segunda, estou agora na terceira Bienal, do outro ponto de vista. Agora no Ministério dos Esportes, tratando e pensando o esporte como um bem cultural. Por isso que tem a ver com a Bienal da Uni, um bem cultural que merece ser socializado, democratizado, para que todas as pessoas possam ter acesso também ao esporte. Eu acho que isso está presente no novo Ministério do Esporte, entendeu? Você quer chegar no esporte como fator de inclusão social, básico, como elemento de educação, como patrimônio cultural, como geração de emprego, cara. Toda vez que a gente fala em geração de emprego, parece que você está falando só em indústrias de transformação, entendeu? Em pátio, em parque é uma indústria automobilística. Cara, educação gera emprego. Você investir em educação, você investir em esporte, investir em cultura. Então, para mim, é essa ideia declarada dessa nova administração. A Bienal contou com a presença de várias personalidades que atestam a importância do evento no cenário nacional. Marcelo Iuca, ex-baterista do RAPA, detonou, sempre com declarações de peso em defesa da juventude. A área de ciência e tecnologia da Bienal mostrou seu peso ao contar com a participação do ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, que deixou seu recado para os estudantes. Eu quero saudar os estudantes universitários brasileiros pela base desta contribuição na realização desta Bienal. É importante para os que querem a soberania deste país que será construída com a nossa autonomia em ciência, tecnologia e inovação. Não há crescimento, não há possibilidade de uma vida digna e melhorar a qualidade de vida das nossas populações. Não há possibilidade de cidadania se nós não desenvolvermos este país, se este país não desenvolver a universidade, se a universidade não for instrumento de informação e conhecimento e se a informação e conhecimento não for universais. Mais de mil trabalhos foram escritos na Mostra de Artes Visuais, vindos de todos os lugares e mostrando a diversidade do que é produzido no Brasil. O encontro da Mostra de Literatura contou com o lançamento de livros, além de debates e oficinas com a riqueza da literatura de Cordel. As oficinas aconteciam por todos os lados, combinando vários elementos culturais, xilogravura, bonecos e tropicalismo, artes plásticas com música, tudo ao mesmo tempo agora. A minha oficina chama-se Arte pela Vida, a interação entre música e artes plásticas e queria agradecer esse momento especial, conviver com tanta gente jovem especial, com um movimento tão forte, para fazer a turma refletir sobre o nosso compromisso com as artes. A missão da arte, principalmente nesse milênio, vai ser de fundamental importância. E a música, ela entra em todos os nossos momentos da vida. Daí fazer essa ponte entre artes plásticas e música e mexer agora com o batuque, que vocês estão ouvindo, com o sopro, com diversos estilos de música e ritmos, para que a gente busque o nosso próprio ritmo e consiga expressar a arte e mexer com esse mundo aí fora e transformar esse mundo. A Bienal da UNE tem um tema específico, o encontro com a cultura popular. E eu estou vislumbrando que esse conceito, essa expressão cultura popular, é no sentido muito amplo, porque inclui, sobretudo, a cultura popular e até um pouco da cultura impopular também. Quer dizer, é o jogo, o jogo sociológico, antropológico, socioantropológico e, sobretudo, da psicanálise selvagem, de aglutinar, de friccionar essas múltiplas dimensões culturais. Na culturata, extrapolando os muros do centro de convenções, a galera invadiu as ruas de Olinda, sendo recebida por Alceu Valença, que cantou da sacada de sua casa e pela prefeita de Olinda, Luciana Santos, que não aguentou e foi atrás do bloco Seu Cuca. Encontro de maracatus na Praça da Preguiça, uma rave no Mercado Municipal de Olinda, festas nos alojamentos e dezenas de outras atividades aconteceram durante a Bienal. Grandes figuras do cenário musical não deixaram por menos. Alceu Valença, Fred 04, Paulo Miklos e a galera do Cordel do Fogo Encantado fizeram shows de arrepiar. No Luau, na Praia do Cabo, Paulo Miklos cantou grandes sucessos dos Titãs e também deixou sua reflexão para a terceira Bienal. Pessoal, vamos para a quinta e a última parte? Vamos! Fred 04 jogando em casa, barbarizou num show onde a galera pulou demais. O que eu espero desse governo, em matéria de cultura, eu acho que ele reforça a identidade nacional, certo? Porque eu acho que o Brasil está passando por... ou vem passando por uma fase que ele está perdendo as suas referências, as suas referências de sua identidade, tanto na arquitetura, tanto na música. Eu acho que a gente vem sofrendo cada vez mais uma pressão muito grande da cultura americana.